Então vamos lá começar. Primeiramente vamos começar por falar para os meus amigos Carneiro ou Árias, como se diz no Brasil. E para vocês, meus amigos Carneiro, este Júpiter vai passar numa área que tem exatamente a ver com a expansão do conhecimento. Então este ano não admira nada que vocês queiram fazer algum curso, que vocês queiram fazer alguma viagem mais longa, que vocês queiram, sei lá, às vezes até escrever um livro, ensinar, montar algum curso e começar a ensinar alguma coisa a alguém. Há alguma coisa, de certeza, vai acontecer durante este ano que vos vai fazer ter mais sabedoria na vossa vida, ok? E para quê? Para que vocês possam expandir mais, para que vocês possam chegar mais longe. Se vocês aprenderem mais, por exemplo, sobre a vossa área profissional, vocês conseguem ser melhor profissionais. Se vocês aprenderem mais sobre a vossa área dos relacionamentos, vocês vão poder ser melhores amantes, neste caso companheiros, ok? Se vocês aprenderem mais sobre a área dos filhos, vocês vão poder lidar melhor com os filhos. Se vocês aprenderem mais sobre como lidar com as pessoas à volta, vocês vão poder ser melhores amigos ou melhores familiares, ou seja lá o que for, ok? Se vocês aprenderem mais sobre a área financeira, vão poder saber mais e lidar melhor com as questões financeiras e ganhar mais dinheiro. Obviamente que tudo aquilo que vocês possam aprender é importante que vocês aprendam e utilizem essa informação. Atenção, que não é só a questão do eu vou atingir aquela meta, lembre-se disso, não é só eu vou fazer aquele curso ou vou fazer aquela viagem. É todo o caminho que vocês percorrem, toda a aprendizagem que vocês vão acumulando até conseguir atingir aquela meta, ok? E é muito importante que vocês aproveitem este Júpiter e Sagitário na área da expansão do conhecimento, que para vocês são o único signo ascendente que tem esta situação, para poderem saber mais, para poderem ter mais informação na vossa mão, para poderem utilizar melhor essa informação na vossa vida, na prática e conseguirem ver resultados. Agora, se vocês são aquele género de pessoas que já têm uma catrafada de cursos e que já estavam a pensar em fazer mais um, porque aquele ainda não chega e é preciso mais, então tenham alguma calma, ok? Lembrem-se que esta questão do Júpiter e Sagitário pode também significar o exagero, ok? Então, se vocês exagerarem, se vocês quiserem mais cursos e mais cursos e mais viagens e mais coisas, e não puserem em prática aquilo que vocês já aprenderam nos cursos anteriores e nas viagens anteriores e nas experiências anteriores, então pode não ser exatamente aquilo que vocês estavam à espera e vocês ficam um bocado defraudados, ok? E iam pensar que iam fazer aquela viagem maravilhosa e a viagem não é assim tão fixe como vocês estavam a pensar, pensavam que iam fazer aquele curso espetacular e afinal o curso não era nada extraordinário, pensavam que iam falar com aquela pessoa que ia saber muito e que vos ia fazer uma mentoria e ajudar imenso e, no fundo, vocês se calhar até sabem mais com a pessoa, então tenham que ter algum cuidado para não exagerarem na maneira como vocês vão expandir o vosso conhecimento, mas sim canalizarem aquilo que vocês já sabem para pôr em prática e haver resultados daquilo que vocês já aprenderam, ok? Não é só acumular títulos, mas sim pôr os títulos em prática e perceberem que vocês têm sabedoria, já têm sabedoria dentro de vocês, vocês já nasceram com esta sabedoria e o que é preciso é simplificar a maneira como vocês transmitem a informação aos outros de forma a que eles possam fazer alguma coisa com isso. Porque muitas vezes também o que vos acontece é que vocês sabem muito, têm uma sabedoria imensa, aliás, porque vocês gostam de aprender, gostam de estudar, gostam de saber, ok? Gostam de estar sempre com a informação a chegar para vocês, só que às vezes é tanta informação que vocês complicam um bocado, ok? E mais interessante é que vocês têm tanta sabedoria e falam lá aquela... que têm lá aqueles pensamentos tão hábitos, tão importantes, que às vezes os outros não vos conseguem compreender, ok? Vocês sentem-se um bocado frustrados porque estão ali a ajudar as pessoas, a dizer o que é que elas deveriam fazer, a orientá-las, e elas viram costas e não fazem nada daquilo que vocês disseram, ok? Parecia que tinha ficado tudo muito bem explicado e afinal a pessoa não percebeu nada, ok? É preciso vocês lembrarem-se que nem toda a gente tem a vossa capacidade mental e vocês têm que ter alguma calma na maneira como transmitem a informação, ok? Então, simplicidade na maneira como transmitem a informação, cuidar com os excessos na expansão do conhecimento, tudo o que vocês vão aprender e tentem pôr em prática aquilo que vocês já aprenderam até agora, ok? Isto é mesmo importante para vocês. Lembrem-se que é o ano inteiro, até dezembro de 2019, este jupiter vai estar aqui, vai-vos dar oportunidades fantásticas para vocês se expandirem e chegarem muito longe, mas vocês têm que saber simplificar e criar as metinhas que vos vão fazer alcançar aquela meta grande, ok? Ora, vida!